Eu estava morando em uma casa alugada com a minha mãe, irmão mais velho e a minha irmã mais nova. Muito frequentemente a minha mãe e eu ouvíamos passos indo e vindo pelo corredor tarde da noite. E também, às vezes, quando eu ficava sozinho na casa eu sentia como se alguém mais estivesse ali comigo. Nós acabamos nos acostumando com isso e acabamos não dando muita atenção depois de um tempo. Até que um dia, no trabalho, uma amiga veio com uma garotinha que ela estava tomando conta. A garotinha, do nome eu não lembro agora, sabia onde eu morava. Antes dela ir embora ela fez um comentário que eu achei estranho. Ela falou, a minha mãe morreu na sua casa. Isso me fez sentir um baita calafrio. Depois de ela ter ido embora, o meu chefe, que conhecia a história da menina, me explicou que a mãe dela era uma cliente nossa e que tinha morrido de overdose no corredor na minha casa. Naquela tarde eu fui para casa e eu senti que tinha algo que eu tinha que fazer. Eu estava sozinho na casa, eu fui até o corredor e simplesmente falei e eu vi a sua filha hoje. Ela parece estar muito bem e feliz. Acredite se quiser, mas nunca mais ouvimos os passos e nunca mais sentimos sensações estranhas. Eu fico feliz por ter dado uma ajudinha para que uma mãe preocupada seguisse em frente. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural, mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo.